Um gajo bem cansado, chego em casa Ela só me olhava Perguntei na dama o que se passe Ela não diz nada Fala minha cara que isso não tá bom Cosas que tu estás a ver, mas não tá bom Fala a mim, fala a mim que isso não tá bom Cosas que tu tá sabendo emana não tá bom Fala a mim, fala a mim Fala a mim na cara que isso não tá bom Fala-me, fala-me Fala-me na cara que isso não tá bom Fala-me, fala-me Fala-me na cara que isso não tá bom Fala-me che, fala-me, fala-me na cara que isso não tá bom De novo no cubico, perguntei na cama o que se passa Tais amigas só me dizem que eu sou muito broto Cada vez que chego em casa não te dou conforto E eu disse pra elas Quando ela tá me ver, ela não consegue Me dizer que estou errado, ela não consegue Tu sabes que eu sou defeituoso Apesar de tudo, eu sou teu moço O que se passa bem, diz lá Às vezes tu chegas em casa, não falas nada Eu também sinto falta do teu amor, eu preciso de ser amado Eu preciso da tua atenção e tu não me des isso Eu é que devia perguntar o que se passa contigo Já bem, tu tens razão Ultimamente eu tenho falhado muito Mas também não era preciso tu contares para tuas amigas Já, mas eu vou tentar dar a volta nisso E sabes que eu te amo, baby Que eu quero paz entre nós E desculpa por tudo Mas eu acho que eu quero paz entre você Wow, yeah, yeah Follow me, follow me, follow me Follow me, follow me, follow me E Sun Não tá bom, não tá bom Não tá bom Wow! Não tá bom Follow me, follow me Vai O E Yeah, yeah Free pra ugh Se inscreva no canal